Fala galera, Alexandre Lior aqui, nosso primeiro vídeo, primeiro conteúdo dessas pílulas musicais. Hoje eu trago para vocês um exercício de percepção musical para trabalhar a escuta, é uma atividade que eu uso bastante com crianças, mas ela funciona para todo mundo, desde criança até idoso, inclusive para quem toca e quem não toca, tá? Eu quero que você pegue um papel e um lápis, e vai ser o seguinte a brincadeira, você vai comparar dois sons, que eu vou colocar aqui para você ouvir. Então vai ter um som A e um som B, você vai ouvir esses dois sons e vai comparar eles. Então eu quero que você descreva qualquer coisa que você percebeu, tá? Então se eles são iguais, instrumentação, se eles são diferentes, o que você percebeu de diferente, tá? Então é isso aí, vou colocar aí, vocês fazem, beleza? Ficou no aguardo. Ficou no aguardo. A B A B A B E aí, como foi? Fácil, difícil? Bom, vocês podem mandar depois um inbox, o que vocês escreveram, o que vocês perceberam e eu dou um feedback, beleza? Então é isso aí, vamos treinar essa escuta, espero que tenham curtido e até o próximo.